Eu espero que você esteja bem, esteja em paz, tranquilo, tranquila E é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo curtinho, rapidinho aqui Que eu respondeu uma coisa pra uma pessoa que tá com problema E eu falei, meu, essa resposta é uma resposta geral Deixa eu já gravar um vídeo pra falar isso, que é o seguinte, ó Eu sei, a gente tá na Terra, a gente tem as nossas dores, os nossos problemas, as presepadas que a gente se mete, as coisas Tem tudo isso, tá? Tem tudo isso Mas eu quero te dizer o seguinte, olha Nenhum mestre encarnado e principalmente desencarnado Nenhum mestre de verdade vai ter dó de você Eles não tem dó de você e não é porque eles não consideram o seu problema Porque eles não tão vendo aquilo que você tá passando Eles simplesmente não tem dó de você porque eles sabem quem você é É você que ainda não sabe E é por isso que tá sofrendo É por isso que a gente sofre e eu também sofro Não tô dando lição de moral em ninguém Simba, você esqueceu de mim Não Nunca Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim Olhe pra dentro de você Você é muito mais do que pensa que é Mas tô só contando pra vocês aquilo que eu aprendi na minha experiência Experiência aqui material, experiência mediúnica E sempre que eu fazia o coitadinho da história Em que eu ficava com auto-piedade, ficava chorando nos cantos Ah Deus, me ajuda, cadê a ajuda Ninguém vinha me ajudar Uma vez aconteceu de eu estar assim e com a percepção mediúnica Apareceram dois espíritos na minha frente E muito sérios, mas muito iluminados E disseram, Yuri, levanta daí agora Falei, mas vocês não vieram pra me ajudar Sim, mas você quer o que? Que a gente levante pelas suas pernas Você tem pernas, você tem capacidade Estamos aqui pra te encorajar Mas agora, se você quiser ficar no chão Se lamentando a vida inteira Não há nada que a gente possa fazer pra te ajudar Estamos aqui, estamos te apoiando Estamos te erguendo a mão aqui Falando, vem, estamos com você Estamos aqui pra te ajudar Se o que você tá esperando É alguém pra passar a mão na tua cabeça E falar, oh, você é coitadinho mesmo Tadinho de você, não tem jeito Me desculpe, mas não é com a gente Ou você levanta, ou você fica aí Se quiser levantar, nós estaremos aqui Se não quiser, é escolha sua Mas não pense que isso é por falta de opção Nós estamos aqui e a vida toda tá do teu lado falando Levanta e vamos voltar pro caminho Pra você ver quem você é Porque quando você descobrir, nada disso vai te atormentar mais Então é isso que eu queria dizer pra vocês Olha, não é lição de moral, não é nada Mas é uma coisa que eu aprendi Que eu acho que é bacana A gente não pode esperar que os mestres Que os guias, que os mentores Tenham dó da gente Se a gente tá esperando isso deles É sinal de autopiedade nossa E autopiedade só manda a nossa vibração Lá pra baixo do bueiro Então, às vezes, eu sei que é duro É difícil Às vezes tem muito problema Mas, meu, se a gente não levanta Não sacode a poeira Não põe uma música alegre E fala, meu, vão pra cima Alegria, alegria A gente não consegue permitir Que a gente crie uma faixa De energia de vibração Que esteja na mesma frequência da deles E aí não adianta a gente ficar rezando Pra Deus e o mundo Se a gente se coloca lá embaixo Então, é isso Não tenha piedade de você Não tenha dó de você Porque os mestres não têm E não é porque eles não querem o teu bem Justamente pelo contrário Porque eles sabem o que você é Não se esqueça de quem você é E se ainda não sabe Procure Como todos nós estamos procurando Quanto mais a gente busca Mais a gente acha Mais felicidade surge E a gente entende Que a gente não tá aqui pra sofrer Beijo na tua alma Brilha a tua luz E tô falando isso bem sério Brilha a tua luz Um beijo no coração Até a próxima Um abração do tamanho do sol pra você Até já Lembre-se de quem você é Você é meu filho E o verdadeiro rei Lembre-se de quem você é